Salve rapaziada, beleza? Voltando aí a jogar. Galera, o bom de jogar gravando é que você pode rever as suas jogadas, né? E eu descobri uma paradinha, pra que que serve o alicate? Lembrei que tem uma porta lá, naquela parte do início lá, que tem um zarame. Nossa, já apareceu, nem esperou. Nem esperou explicar. Lembrei aqui que tem uma... Lembrei não, revi lá na minha gravação lá, que tem uma porta, que tem um arame. Então vamos lá procurar, de repente, possa ser que esse alicate sirva. Que isso, Tom. Nossa, velho. Que isso, velho. Que mentira. Olha o pânico da mulher pra onde foi, mano. É sério que essa borboleta vai encostar em mim, mano? Jura? Jura que essa borboleta vai me encostar? Larissa, guaguareu. É a Lissa, mas eu gostei de falar Larissa. Vai, tio. Então vamos procurar naquela lapordita. Sá, merda. Larissa. 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 E vamos cortar Las corditas. Na verdade, isso aí são tipo arame farpado, né, galera? Aqui dentro nós temos... Que isso aqui? Flash. Repelente. Flash repelente? Como assim? Um caixa. Abrila? Claro que temos abril. Foto? Não, 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 não. Daddy's going off to war. Hmm, war? So... I feel dreadful. I'll be alright. But what about you? You'll miss me if you're sad in the war, won't you? Yes, yes I will. You're the most precious thing to me in the whole world. But don't worry. Daddy, don't forget the piano concourse is on Christmas Eve. The winner will have their performance aired on the radio. I'll practice really hard when you win your contest. So you'll even hear me when you're out in the war. That'll be wonderful. The competition will be stiff, but if you go to your lessons and practice properly, I'm sure you can do it. I'll practice every day. I've already chosen a piece I'm going to be on. You should listen. You told me this watch was a present for Mummy before you got married, remember? I'll play this to you on Christmas Eve. I don't care about my father, man. Then it'll be like we're all together again. Oh the christmasians! Look at all the names of your cousins! Oh that'sŋ! Come on, let's go! Let's go! Come on, come on! Then it'll be like we're on. Cheap! Holy shit, man! Let's go! o cara voou na seca maluco bem só isso martinho a segunda guerra mundial logo vi 1941 acabou? tem mais nada não? não porra que arma? não larissa wawario pô os cara vem de botar o r1 l1 aqui pra poder buscar os menu você tem que vir manualmente aqui selecionar mano até no Nintendo 64 já tinha esse menu rotativo muito mal feito o menu desse jogo aqui na moral vai caramba sai da porra do menu que eu quero continuar o jogo porra o menu é tudo zoado mano larissa larissa wawario bem vamos lá vai vamos lá vc 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 Alisa 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 Contra o chefe The Boss Battle Controle de Alissa Move joystick analógico esquerdo Esconder-se Bola Tirar flecha Triângulo Carregar flecha Mantenha pressionado o botão triângulo Super ataque Mantenha pressionado o botão triângulo com o inimigo paralisado Ataque especial R1 Ok Então para carregar a flecha Tem que manter a flecha e depois super ataque Apenas com o inimigo paralisado Vamos lá Estratégia de batalha Botão R1 O primeiro analógico para derrotar o inimigo Alissa primeiro deve paralisá-lo Primeiro a gente tem que paralisá-lo Golpeando o inimigo com uma flecha carregada Para carregar Mantenha pressionado o botão triângulo É possível paralisar o inimigo Em várias cadenas Que? Cadenas? Cadenas localas Ah eu não entendi essa parte não Com várias Deve ser sequência de De flecha né Estratégicamente Paralisado Objetivo Procurar Ah Abra o pânico Desde Objetivo Que a cabistão Ah entendi já Entendi Paralisar ele Segurando a flecha Para poder depois aplicar um especial Vamos lá Então é nosso Nosso primeiro boss Do jogo Galera não esqueça de ativar o chininho Tá E deixa o like aí também Pensei que ia virar uma espada mano Uma flecha Eita Saia mexendo Que delícia Que delícia Universitária Slugman Hammer Vítimas Nossa mano 26 Condenado a 40 486 anos Rapaz Sentença Porra Como é que eu pego o jeito Vai tomar Sequência Soltar New Souls Is mine Sua alma É minha Vai Vem agora E aí Vai perseguir agora Eu sou o Serpeiro de alma Meu irmão Tchau Explosão galáctica Vai sentir agora Poder das estrelas Se despedaçando Nossa Tá sem som velho Como assim Chorou Largado É isso aí Seu otário Que delícia Bem Esse aí Não vai fazer Vítimas nunca mais Treble Deu amor Galerinha Fechando por aqui Muito obrigado Por ter assistido Não esqueça De deixar aquele like E se você não é inscrito No canal Se inscreva no canal E ative as notificações Beleza Lembrando a vocês Para os novos inscritos também Que os detonados Estão na playlist do canal Não esqueça de checar lá Se há um detonado Que você curte Tem lá Resident Tem Silent Hill Tem diversos detonados Beleza Forte abraço a todos Vou ali Já volto com o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau